Eu nasci no Rio Grande Eu tive diversos amores, mas eu não apaixonei Com 21 anos de idade, no exército ingressei E nos campos de batalha, por pouco eu não tomei Um soldado exemplar, em pouco tempo tornei E mesmo servindo a pátria, com quem gostava casei Não fui feliz no amor, mas os meus filhos estudei Não houve compreensão, por isso me separei Deixei tudo o que tinha, e de novo comecei Na carreira militar, no estudo aprimorei De soldado fui a cabo, e como cabo lutei Eu nunca esmoreci, pra chegar onde cheguei E as divisas de sargento, nos meus braços coloquei Só faltava companheira, que um dia eu sonhei Ana Aurelino Silveira, é meu nome sim senhor Maria Silvana Veiga, é nome do meu amor A ela devo o que tenho, a ela devo o que sou Tudo que fiz foi com ela, Maria me ajudou Quem espera sempre alcança, este guerreiro alcançou Minha vida é um paraíso, e eu sou um beija-flor Todas batalhas da vida, me tornei um vencedor Maria está comigo, em todas as partes que eu for